Boa tarde meus amores, tudo bem? Na realidade é quase boa noite, são 10 para 6 da tarde E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina da noite de segunda-feira Então hoje eu preciso fazer tudo, então eu tenho que temperar feijão Eu tenho que fazer arroz, eu tenho que fazer mistura, eu tenho que fazer suco, eu tenho que fazer tudo Porque eu não tenho nada Então hoje eu vim compartilhar um pouquinho pra vocês como funciona a rotina da noite Aqui não é nada uma rotina diferente do que vocês já tem aí na sua casinha Mas como vocês gostam que eu compartilhe a nossa realidade aqui, então o que vocês pedem, né? É uma honra, eu gravo pra vocês Então vem ver como é a nossa rotina da noite Bom gente, geralmente a nossa rotina começa essa hora mesmo, assim 10 para 6, 6 da tarde Que é a hora que, assim, daqui a pouquinho as crianças estão em casa Então aí eu já começo a fazer aqui a janta Já tô com a cozinha limpinha, inclusive já gravei vlog pra vocês Eu acredito que vá antes desse vídeo Então se já tá no ar eu vou deixar a linkadinha aí pra vocês Então é sempre importante deixar a pia limpa Quando eu não deixo a pia limpa, enquanto eu vou fazer na janta Aí eu vou lavando a loucinha pra depois só lavar a loucinha da noite Então eu vou começar a fazer a janta Hoje vai ser arroz, feijão, eu tirei uns pedacinhos de frango Vou fritar na airfryer, vou fazer um suquinho de maracujá E vamos ver se alguma ideia surge aí pelo caminho Então vem comigo Bom gente, de manhã eu já coloquei pra descongelar esses franginhos aqui da sadia Que são frango a passarinho Tá? Então tem meio pacotinho aqui E também feijão, porque eu já cozinho quase um pacote inteiro E aí eu congelo, ó Ainda tá um pouquinho durinho Mas aí à medida que eu for temperando Ele já vai descongelando Então já vou deixar aqui do ladinho Porque agora na realidade eu vou fazer o tempero Então eu vou pegar aqui Já vou fazer o tempero pra quê? Pra o frango E pra temperar o feijão Vou pegar aqui o alho Vocês sabem que eu uso o sazon Tô tentando me libertar aí, gente, do sazon Mas eu não sei ainda o que eu posso substituir de tempero assim gostosinho Que tenha o mesmo sabor aí Que o sazon deixa na comida Então agora eu vou descascar aqui os temperinhos Eu vou pegar assim três dentes de alho grandão E o amaceto assim, ó Porque aí fica mais fácil De tirar a casquinha dele E aí eu vou colocando já no cantinho da pia Que depois eu só vou jogando fora Música 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 Nessa panela aqui, gente Eu já vou separar O que vai ser o tempero do feijão, tá? Então aí eu ponho aqui, ó Já cortei dois dentes de alho E um pouco de cebola Então eu já separo aqui nessa panelinha O que é o tempero do feijão Vou colocar aqui no fogão E já mostro pra vocês como eu faço Aqui no canal já tem vídeo De eu temperando um feijão, tá? Então se você quer ver em detalhes Já vou deixar o link aí pra vocês Aí agora Um dentinho desse de alho Eu já vou deixar pra temperar o arroz E um já vou deixar pra temperar o frango Então eu já faço tudo de uma vez, gente Eu cozinho super rápido Porque eu já tenho em mente O que eu vou fazer E já deixo adiantadinho Então vamos lá Então agora aqui eu já vou Colocar o feijão pra temperar, tá? Porque ele tá um pouquinho congeladinho ainda Então eu já vou colocando aqui Porque aí vai fervendo Aí na panela aí com a cebola E o alho Uma colherzinha assim, ó De óleo de coco A gente tá usando o óleo de coco Pra tudo aqui em casa Agora pra cozinhar Muito mais saudável, né? Então já pra compensar o sazon que eu uso aí Eu uso óleo de coco pra compensar, né? Já misturo aqui pra poder ir Fervendo aqui a cebola e o alho E o óleo de coco que eu uso, gente É isso aqui, ó É o extra virgem Que é o melhor que tem Aí coloco um sazon Se vocês tiverem algum temperinho aí Pra me indicar Que seja tão gostosinho quanto o sazon Eu aceito indicações, tá? Com bastante carinho, tá, gente? Não precisa criticar Se você não usa Tranquilo Não tem problema, tá? Pode deixar indicação aí Não tem problema Nós somos amigas E amigas se ajudam Não se criticam Aí eu coloco um pouquinho de colorau Hum, tá subindo um cheirinho tão bom O óleo de coco deixa a comida tão perfumada Gente, é uma delícia E vou colocar um pouquinho também de sal rosa Eu também aboli o sal normal aqui em casa E tô usando só o sal do Himalaia, gente Aí vou fazendo assim, ó Agora eu venho aqui com o feijão congelado Ainda tá bem congeladinho, ó Ai, que medo de cair tudo Já tá aí um pouquinho pra fora Na própria tigela que ele tava Eu põe um pouquinho de água E joga assim por cima, ó Mexo pra misturar E ele vai derretendo E vai fervendo Então o mais demoradinho É o feijão Então eu vou deixar ele aí fervendo Vai derretendo Eu sempre vou mexendo Pra ele derretendo melhor Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na Na sujeirinha que eu fiz Que o sujou, limpou Resolve bem, gente Não acumula sujeirinhas Já vou aproveitar aqui Que o feijão já tá fazendo Já vou fazer o arroz Eu sempre faço em panela elétrica, gente Sempre, sempre, sempre Porque... Pra ser sincera Eu desaprendi a fazer arroz Em panela normal Dá uma passadinha de água aqui Pronto E aí o próprio alho Que eu tinha separado Parado o alho assim, ó Um pouquinho Vou jogar aqui Colocar uma colherzinha A mesma colher que eu usei Lá pra pôr no feijão Não colocar a colher suja Aqui dentro do óleo Vou colocar aqui E aí Eu já aproveito E já coloco o sal Também Três colherzinhas assim Pequenininhas Porque eu já faço Bastante arroz Aí já pra ficar Pra hoje Pra amanhã E aí misturo Tudo Ó, fica assim, ó Minha panela tá bem feinha, gente De passar a colher Mas tá bom, né? Tá funcionando É o que importa Aí eu fecho ela E ligo um pouquinho E deixo esse alho Queimando aí uns Dois, três minutinhos Até ele Esquentar Bom, gente Enquanto o alho Vai torrando lá Eu vou colocar água Pra esquentar Eu amo essa minha Cadência, gente Ela é muito prática Pra essas horas E eu só faço arroz Com água quente Então Facilita muito Porque faz muito rápido O cozimento do arroz E aí o que eu faço? Eu não vou usar esse alho E não vou usar mais Essa cebola Então eu já guardo O que é lixo Eu já vou colocando No lixo E vou separando Aqui o que eu vou Utilizando Já vou separando Aqui no cantinho E o que eu vou fazer? Eu já vou dar Uma lavadinha Nessa louça Pra eu poder Já ir desocupando A pia E aí eu vou usar Essa tigelinha aqui Pra poder temperar O O frango Aí gente Nessa tigelinha aqui Agora eu já vou começar A temperar o frango E coloco aqui Os pedacinhos Eu vou passar Uma lavadinha Porque ele ainda Tem um pouquinho De pedacinhos De gelo nele Aí o que eu faço? Eu pego Os pedacinhos Do frango E dou umas Faço umas fissurinhas Nele, sabe? Pro tempero entrar Vai ficar assim Aí agora O alho já fritou Lá na panela de arroz Aí agora Eu vou fazer o arroz Pronto gente Agora que o arroz Tá fazendo Eu vou temperar Aqui o meu frango É Então eu vou usar Aqui A cebola E o alho Sempre com a mão Tá gente? Minha mão tá limpinha Eu acho muito mais prático Temperar assim Tá? Vou colocar aqui O sazon Um pouquinho de sal Eu coloco um pouquinho De vinagre Eu acho que dá um saborzinho Diferente Sabe gente? Muita gente me pergunta Por que que eu coloco O vinagre Mas é porque eu acho Que dá um saborzinho Diferente Vou colocar um pouquinho De colorau Pra eles não Ficar muito branquinho E por cima Agora gente Eu vou pôr um pouquinho De óleo de coco Porque como eu frito Na airfryer Eu acho que fica um pouco Seco Sabe? E colocando óleo de coco Ele deixa assim Mais maleável Eu não sei explicar Pra vocês Mas faz o teste Se você não tiver Óleo de coco Você pode pôr um pouquinho De óleo normal também Que faz o mesmo efeito E agora com a mão mesmo Eu vou temperando Aqui o nosso franguinho Agora eu vou deixar ele Descansando um pouquinho Pra pegar o tempero E vou dar uma lavadinha Nessa louça Que já tá sujinha O segredo gente É ir sujando E lavando Bom gente O feijão começou A ferver já ó E já tá quase Todo derretido Olha que legal Eu coloquei Só mais um pouquinho De água Porque como foi Derretendo Esse aqui Ficando grosso Eu gosto de colocar água Pra depois ter um caldinho Pra ferver junto E engrossar Então agora é só esperar Ele ferver mais E até engrossar O caldinho Bom gente Geralmente essa é a minha Rotina mesmo Da noite O que eu faço Eu sempre adianto Tudo que eu mostrei Pra vocês Então se eu sei Que eu vou fazer Várias coisas Eu já corto Bastante cebola Bastante alho Porque aí eu já vou Dividindo por porções E aí eu consigo Fazer várias coisas Ao mesmo tempo A minha mãe até brinca Que eu cozinho Muito rápido Mas é porque Eu já tenho foco Do que eu vou fazer E aí eu já vou Direto lá no foco Agora então Já tá fervendo o feijão O arroz já tá fazendo Então rapidinho O frango Tá terminando De pegar o tempero Agora eu vou cortar Umas batatas E eu resolvi fazer Um purê de batata Porque as crianças Gostam muito E eu acho que vai Cair muito bem Com o franguinho Então vamos lá Aí pra cozinhar E agora colocar Pra ferver as batatas Eu coloquei batata E coloquei mandioquinha Que eu vou fazer Um purê misto Já que as crianças Já que as crianças Não comem muita verdura Eu sempre gosto De colocar alguma misturadinha Aí pra poder incentivar Eles comerem legumes Verduras Meio que muqueadinha Aí no meio Que nem eles gostam De purê de batata Eu já coloco a mandioquinha O frango dele ali em cima Tá vendo Eu vou por aqui O tempo máximo dele 30 minutos Mas eu sempre vou olhando Porque às vezes Não é o suficiente O feijão tá aqui Já quase pronto Olha como tá bonito Aqui tá A batata já fervendo Na panelinha de pressão E o arroz tá aqui A todo vapor Eu virei aqui A partinha do O vapor Subi direto Minha pia tá limpinha Já esperando Só sair as batatas E agora é aguardar E ó 6h33 Gente Eu comecei Era 10h pra 6h Tá vendo como é rápido Tá praticamente tudo pronto Porque a hora que o franguinho sair O feijão terminar de ferver Aqui a batata A única coisa que eu tenho que fazer Mais agora É o purê Mas também é muito fácil Vou mostrar pra vocês E eu vou ficar espertinha Porque daqui a pouquinho A Karina chega E aí começa a rotina Com ela Por isso que eu já adianto Antes Porque É Pra quando eles chegarem Da escola Tá tudo prontinho O que eu falei A Karina chega Porque hoje o Caio Não teve aula Então ele já tomou banho Tá lá no quarto dele Hoje a tarde Ele ficou A tarde inteira Fazendo um trabalho Pra escola Então agora Eu deixei ele no videogame Então só ela chegar E aí eu vou dar banho E tal Dar banho não Acompanhar o banho Ver tudo direitinho Tem um tempo Que a janta aí Já tá praticamente pronto Então daqui a pouquinho Eu volto a falar com vocês Bom gente Marido já chegou Tá tomando banho Mas ele também Vai pro curso dele Ele faz teologia Toda segunda-feira Então né Nem conto muito Com ele aqui A janta tá pronta Já ó O arroz Pronto assim Nem aspas né O arroz já tá pronto O feijão também Ó Aí eu troquei Coloquei a batata ali Naquela boquinha ali Porque eu acho mais forte Eu acho não É mais forte né E o franguinho Tá aqui ó E alguém já acabou De chegar Quem chegou Olha quem chegou Fala oi pras meninas Oi Foi tudo bem na escola Foi Tá tudo certinho Tá Tá toda sujinha Tô Baguceira Não Não Tem aula amanhã Tem Tem né E agora vai fazer o que Tomar banho Tomar banho né Vai lá pegar sua roupa Que a mamãe tá terminando a janta aqui Tá bom Te amo viu E é isso gente ó Ela chegou agora ó 6h47 E agora eu vou dar atenção pra ela Vou dar uma olhadinha lá Pegar a roupa pra tomar banho E daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que tá ali o franguinho Vou mostrar mais um pouquinho gente Porque fica tão bonitinho E Aqui a panelinha Que tá começando a pegar a fervura Gente é muito prático Ter uma panelinha pequenininha assim Porque as vezes você quer cozinhar Pouquinha coisa Então fica aí a dica pra vocês Então Vamos que vamos Que eu preciso ainda fazer o suco Bom gente Enquanto a Karina já tá ali tomando banho Eu vou fazer um suquinho de maracujá Já coloquei a polpa aqui ó De dois maracujá Colocar uma aguinha gelada E açúcar A gente tá usando a demerara agora Nós estamos super acostumados E é isso Eu vou abrir aqui Vou colocar açúcar Depois eu falo com vocês Porque com uma mão só não dá né Bom gente já amassei aqui a batata e mandioquinha Agora pra fazer o purê O que que eu faço? Eu ponho um pouquinho de manteiga Uma colher assim ó Deixa eu ligar aqui o fogo E coloco um pouquinho de leite E vou pôr no olho tá? Eu ponho assim um pouquinho Depois eu vejo se precisar mais Aí eu ponho mais E vou misturando tudo gente A manteiga com O leite Se você vai de outra forma Deixa aqui nos comentários Pra eu poder aprender junto com você Agora eu vou deixar ferver um pouquinho Caso você queira Você também pode colocar no lugar do leite Creme de leite Que fica uma delícia também gente Mas hoje eu fiz normalzinho com leite E vai ficar bom também Agora eu vou deixar ferver um pouquinho E vou mostrar pra vocês depois Bom gente Jantinha pronta Aqui tá o purê De mandioquinha com batata O feijão gente Tá muito bonito Aí tem ali o arroz E aqui o franguinho Opa Que a luz não tá ajudando Mas ele tá bonitinho Tá parecendo feinho Mas tá bonitinho É que a luz não tá ajudando Deixa eu ver se eu consigo iluminar mais Aí melhorou Tá vendo? E aí o franguinho E aí o franguinho Agora né Ficou a parte principal Que é lavar a louça Gente O mais importante da rotina da noite É dormir com a cozinha limpinha É importantíssimo Porque aí amanhã Quando eu acordar O meu dia vai render muito mais Então Vamos limpar essa cozinha aqui Porque também não ficou muita coisa não Porque como eu fui lavando Aí no decorrer Do processo Então ficou pouquinho a louça Então vamos lá E aí bom pessoal finalizei tá tudo limpinho ali temos um cookie pia plim aí tá ali ó para escorrer a loucinha amanhã de manhã eu guardo e aí é isso o importante é finalizar com a pia limpinha fogão limpinho aí amanhã quando acordar tá tudo ok bom pessoal essa é nossa rotina da noite né então começa aí às seis da tarde fazendo janta esperando as crianças chegarem da escola aí eu dou janta para eles agora eles estão lá brincando a Karina baixou a novela dela o Caio tá provavelmente jogando um pouquinho de videogame e é isso aí agora são oito e trinta e nove o Cleiton chega por volta das dez horas e assim cada dia um dia né então geralmente de segunda-feira depois que eu encerro aí a minha rotina da noite se eu tiver muito cansada eu vou descansar vou lá para o quarto vou assistir um pouquinho de novela com a Karina hoje necessariamente eu vou editar um vídeo porque durante o dia eu gravei e amanhã tem outras coisas para fazer então eu já vou fazer os cortes aí principais do vídeo vídeo mas essa é a nossa rotina não é nada diferente da rotina que você tem aí na sua casa aqui não tem nada de glamour nada de diferenciado que me faz diferente de você que tá aí do outro lado tá bom espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like do amor gente porque é muito 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 importante para o crescimento do canal e tão importante quanto o like é você se inscrever aqui no canal gente então muita gente assiste os vídeos e acaba não se inscrever então se inscrever aí embaixo tá uma palavra inscrição inscreva-se clica nela se inscreve eu vou ficar muito feliz e muito grata tá bom acompanha também no Instagram que é lá que eu posto tudo que tá acontecendo do lado de cá fiquem com Deus meus amores beijo enorme e até a próxima